Os melhores perfumes importados masculinos da atualidade A lista das listas construída em uma votação por mais de 2.400 homens Bora descobrir agora quais são as melhores fragrâncias do momento Fala time, é tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador e o seu consultor de estilo aqui no Macho Moda Do dia 22 de junho até o dia 2 de julho, rolou uma votação lá no blog, lá no Macho Moda Pra eleger os melhores perfumes importados masculinos da atualidade Segundo a opinião de vocês, a opinião masculina Tivemos mais de 2.400 votos na enquete, o que gerou essa lista, só a nata da perfumaria masculina E lembrando que em cada voto, cada pessoa poderia indicar até 3 perfumes Já queria de cara agradecer você que participou da pesquisa, que montou essa lista junto do Macho Moda Não esperava tantos votos assim, viu? Mas chega de falar e bora pro vídeo, né Coloral? Sim, só com os melhores, os 10 melhores, não perde 1 segundo desse vídeo Porque todos os perfumes que estão nessa lista são excelentes opções pra você comprar, tá bom? Eles são sensacionais E antes de abrir a lista, só mais um agradecimento, agradecer o pessoal da LaVellir Parceiro do Macho Moda e que realizou essa pesquisa junto da gente Se você quiser comprar qualquer perfume importado masculino, passa na LaVellir e consulta por lá Fechado, o link da loja virtual da LaVellir está aqui na descrição Mas agora sim, vamos abrir a nossa lista com o décimo lugar Eu tenho aqui, eu tenho o décimo lugar por aqui É este cara, ó O Bulgari Man in Black Realmente um perfume sensacional Aquele perfume que você borrifa e vira um homão da p*** na hora Muito indicado pra noites mais frescas, noites de outono Noites de inverno, meu Deus do céu Que fragrância gostosa Aqui dentro ele possui notas de especiarias, rum e couro E o Bulgari Man in Black teve 7,7% das indicações E possui aqui uma ótima performance Tanto em questão de projeção, quanto em questão de fixação na sua pele também Baita opção, Bulgari Man in Black Um perfume realmente sensacional Merece e merece estar nessa lista Nono lugar, nona posição Nós temos o Hugo Boss Bottle Sim, muita gente fala que o Hugo Boss Bottle é o Ferrari Black mais maduro Você também concorda com isso? Muito indicado pra dias ou noites mais frescas Ele possui notas de baunilha, maçã e canela que mais se destacam na fragrância E possui uma performance boa também Ele não é tão poderoso assim Mas a performance, no geral, fica muito boa Na pele, em projeção, etc, etc, etc Oitavo lugar, com 11,11% dos votos Nós temos um Chanel Sim, o Allure Home Sport Um perfume que já há um tempo eu quero incluir na minha coleção E eu ainda não tenho Eu preciso tomar vergonha na cara e comprar esse perfume Meu Deus! Mais uma baita opção de perfume versátil, de perfume assinatura Realmente um perfumão pro dia a dia Ele possui notas oceânicas, cítricas e de pimenta Apimentadas ali na medida certa Em um mix sensacional E uma ótima performance também em questão de duração na pele E projeção na medida certa A Allure Home Sport, de Chanel É uma baita opção de perfume pro dia a dia Agora, com essa alta do dólar, ele deu uma disparada, né? Ele deu uma disparada ali Que muita gente se assustou Mas, enfim, continua sendo uma baita fragrância Não é à toa que aparece aqui na lista das listas Só com a nata da perfumaria importada masculina Eita! Em sétimo lugar, polêmico demais O polêmico... Ferrari Black Meu Deus do céu! Quanta polêmica esse cara já gerou aqui dentro de uma chamada Porque, primeiramente, eu fiz uma pesquisa com as mulheres no ano passado, né? Eu perguntei pra 75 mulheres, mais ou menos Qual perfume masculino elas gostavam mais E o Ferrari Black, nessa pesquisa online Ele foi o mais citado Aí muita gente falou Não, Colorado, essas mulheres não sabem de nada O Ferrari Black não pode ser o que as mulheres mais curtem e tudo mais Não, 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 não E aí eu fui pra rua Eu fui pra rua tirar essa prova, tá ligado? E eu fiz essa enquete Esse teste cego na rua com o Ferrari Black O Salvage da Dior e o Blood Chanel E não é que o Ferrari Black ganhou na opinião feminina novamente? Mas, enfim, uma boa opção pro seu dia a dia Ele possui notas de maçã, baunilha e canela Mas, em questão de performance, ele deixa um pouquinho a desejar Realmente, a performance do Ferrari Black não é algo que fixa por muitas horas na sua pele Ele projeta um pouco, ele projeta pouco tempo por ali também Enfim, muita gente reclama desse ponto na fragrância Mas é um perfume muito popular É um perfume mais em conta É um perfume importado de entrada de muita gente E é uma fragrância realmente gostosa Eu acho ali um perfume gostoso Então ele ficou na sétima posição aqui, ó O Ferrari Black com 12,1% dos votos Vamos usar o foco no Ferrari aqui, por favor Sexto lugar, né? Que teve ali bastante votos também Com 13,1% dos votos Nós temos um dos meus favoritos, inclusive Armani Cold, de Giorgio Armani Ele é muito indicado pra noites um pouco mais frescas Mas não é uma bomba, tá ligado? Ele é mais intimista realmente Então pro seu dia a dia aí, dá pra usar pra dias mais frescos também Dias não tão quentes assim, numa boa Ele possui notas de couro Nossa, delicioso Fava Tonka e Anis por aqui Foi um dos perfumes importados masculinos Um dos primeiros perfumes importados masculinos Que eu tive contato e curti demais Realmente a Armani Cold é sensacional Muito bacana pra sair pra jantar, tá ligado? Pra com um crush ali, com um contatinho Enfim, ótima opção E uma performance muito boa também Apesar de ser um perfume mais intimista, né? Que fica mais próximo da pele Mas você pode tirar ali proveito disso Porque ele chama a pessoa pra mais perto de você, tá ligado? É aquele perfume do abraço Aquele perfume do aconchego Enfim, então em sexto lugar, com 13,1% dos votos Nós temos por aqui o Armani Cold Lembrando, time, da parceira da pesquisa de hoje por aqui Que é a Lavelie, loja virtual de perfumes importados masculinos Onde você provavelmente vai encontrar todos os perfumes que eu estou citando nessa lista, né? Que foram eleitos por vocês como os melhores perfumes importados masculinos da atualidade E ainda a Lavelie possui um clube de assinaturas Sim, pra você que compra perfume sempre Pode ser uma baita opção pra conseguir ótimos descontos por lá Então passa aqui na descrição pra você conhecer a loja virtual E o clube de assinaturas da Lavelie Ver todas as opções de perfumes importados que eles possuem E agora sim, a gente entra aqui na nossa quinta colocação Em quinto lugar, com 15% dos votos Nós temos uma surpresa, hein? O Invictus Legend Este cara por aqui, de Paco Rabanne Um dos perfumes mais atuais aí da minha coleção Caramba, ele é muito, muito, muito bom Pode ser uma baita opção pra ser o seu perfume de assinatura, né? Ele é bem versátil pro dia a dia realmente E olha que frasco sensacional, né? Que frasco bonito do Invictus Legend Eu piro nesse frasco Notas de ambar, sal marinho e notas oceânicas É um perfume realmente muito fresco Muito refrescante E possui também uma ótima, ótima performance Caramba, que fragrância poderosa, gostosa Pro dia a dia Invictus Legend realmente é uma baita opção A primeira vez que eu borrifei esse cara aqui Eu fiquei tentando identificar a nota Qual nota frutada ele tinha aqui dentro Que me dava uma sensação de melancia, tá ligado? Eu fiquei dias ali Eu não tinha visto as notas ainda que compõem esse cara, né? Então eu fiquei dias e dias ali tentando decifrar Eu falei, não, não Eu vou decifrar pelo olfato por aqui Eu sei que tem notas oceânicas Eu sei que ele me remete aí ao mar mesmo Mas tem uma notinha aqui dentro Que dá um aconchego gostoso Ele dá um adocicado gostoso, tá ligado? Não é aquele adocicado forte Aquele adocicado que dá dor de cabeça Não E aí depois eu fui descobrir quando eu vi ali A pirâmide olfativa Que é na verdade o ambar por aqui Então sensacional Invictus Legend é uma baita opção De perfume para o seu dia a dia Quarto lugar com o melhor perfume Importado masculino da atualidade Hum, polêmica no ar, hein? One Million Privé Também de Paco Rabanne Olha a embalagem aqui, ó Do One Million Pra noites muito indicado, né? Pra noites mais frias Eventos noturnos por aí O perfume, né? A linha de perfumes da balada Aqui dentro, nesse frasco Nós temos uma mistura muito louca De canela Fava tonka E tabaco Ele não é um perfume fraco Ele é um perfume bem forte Tem uma baita performance Realmente pra você Pra você ficar tranquilo, né? Pra ele durar aí durante toda a balada Todo o after, enfim É aquilo, né? One Million Quando você fala o nome Quando você fala aí Quando você pronuncia o nome One Million Tem muita gente que gosta Tem muita gente que é fã Desse cara aqui, né? Da linha One Million E tem muita gente também Que fala mal Que fala Não, não, não O Jean Paul Gaultier É bem melhor e tudo mais Tem outros perfumes bem melhores Pra balada Mas Voto é voto E One Million Com 17,5% dos votos Ficou na nossa quarta posição One Million Privé, tá? Agora a gente entra no nosso pódio O top 3 Os 3 perfumes importados masculinos Os 3 melhores perfumes importados masculinos Segundo a opinião De mais de 2.400 homens Meu Deus do céu E eu estou com o terceiro colocado por aqui em mãos Já deu pra ver aí, ó Só pelo formato aqui da tampa Já dá pra saber qual que é, né? Two One Two Vip Black De Carolina Herrera Este perfumaço por aqui também É outro perfume que é muito indicado pra balada Meu Deus do céu Time Caramba, que perfume gostoso Só que esse cara aqui é pra aquela balada mais VIP, tá ligado? Aquela balada mais refinada Mais chique Ele é o cara do camarote É o perfume do camarote, tá ligado? E ele traz por aqui, ó Dentro desse frasco Nessa nesse líquido aqui poderoso Uma mistura de absinto Casca de baunilha negra E anis E claro, uma excelente performance Assim como praticamente toda a linha Two One Two de Carolina Herrera Meu Deus do céu Esse perfume aqui é sensacional É aquele perfume que você borrifa Fica cheiroso Mas borrifa com dó, tá ligado? Pra ele não acabar Eu tenho já há um tempo E eu uso bastante aí pra eventos noturnos Durante a noite É uma baita opção pro meu dia a dia Segundo lugar A briga foi boa, hein? A briga foi boa Não foi surpresa pra mim Tanto a segunda posição como a primeira Não foram surpresas Mas enfim, eu já chego lá Em segundo lugar No nosso pódio De melhor perfume importado masculino Tá a atualidade Já deu pra ver pela tampa aqui, ó Com 24,5% dos votos Sensacional Este cara aqui É o cara, Timé É o cara Blanc de Chanel Tem que até falar com impostação na voz, tá ligado? Blanc de Chanel Com voz de locutor Com voz de locutor de propaganda Que fragrância Nossa senhora Faz tempo que eu não uso, hein? Faz tempo que eu não uso Porque, ó, ele tá quase na metade aqui, ó Aí eu tô com dó de usar, tá ligado? Mas, meu Deus do céu, Timé Que fragrância sensacional Preciso usar muito Preciso usar mais Na verdade, no meu dia a dia Também subiu bastante o preço, viu? Com essa alta do dólar Meu Deus do céu Quem queria comprar Blanc de Chanel Esse assustou um pouquinho Mas não tenho que falar desse perfume Se você quer um baita perfume Até versátil para o seu dia a dia Que é excelente para encontros Pra você sair pra jantar Pra você sair com alguém Pra você, sei lá Ir pra uma reunião um pouco mais refinada Pra você ir pra um evento um pouco mais refinado Pra ir trabalhar também Dar uma boa Esse cara aqui é o cara Blanc de Chanel Baita perfume Ele possui notas aqui de toranja Gengibre E notas incensadas Que deixam um mistério no ar Tá ligado? Uma fragrância misteriosa Uma fragrância gostosa Uma fragrância refrescante Blanc de Chanel é o cara Mas só rasgo elogios para esse perfume por aqui E também em questão de performance Não tenho que reclamar Não tenho que falar Ótimo Ótima performance Excelente performance Na verdade Tá de parabéns Uma salva de palmas Para a segunda posição Porque realmente Blanc de Chanel Não tenho o que falar E dá pra ver aí Que muitos homens também Curtem muito O Blanc E chegamos agora A nossa medalha de ouro Coloca a medalha de ouro no peito Não foi surpresa pra mim Não vai ser surpresa pra vocês Eu acho também Quem acompanha aqui o canal do Macho Moda Sabe que é o meu favorito do momento Realmente É o perfume que é favorito de muita gente É o perfume que muita gente está investindo É o perfume que muita gente está comprando É o perfume que muita gente está apostando É o perfume que agrada muitas pessoas Agrada os homens Agrada as mulheres É um perfume quase que unanimidade Tá ligado? Claro que nada é unanimidade Nada 100% das pessoas vão curtir Algumas pessoas eu já vi ali Falando que não gostam tanto assim Mas o que importa É que em primeiro lugar Na primeira posição Nós temos Meu Deus do céu Savage Da Dior Ai caramba Que baita fragrância Que baita fragrância Timei Com 28,2% dos votos Savage da Dior Nossa senhora Só de abrir a tampa aqui Meu Deus do céu Mas é um perfume que quando acabar Eu com certeza vou comprar outro E aí depois quando acabar Eu vou com certeza Porque ele é sensacional Para o dia a dia Muito versátil Muito versátil Para praticamente todas as ocasiões É rasgar elogios para esse cara aqui também Eu particularmente gosto muito Uma mistura muito massa De abroxan Bergamota E pimenta Mas na medida certa Cada nota colocada na medida certa Ele não é um perfume Que incomoda Ele é um perfume Que agrada demais E possui uma excelente performance Pelo menos no meu corpo Dura por horas e horas Então se você quer um perfume assinatura Gostoso Apimentado na medida certa Que não incomoda Que projeta na medida certa Que dura por muitas horas Savage da Dior Perfumão Não é à toa Que ele realmente está Em primeiro lugar Aqui na topo da lista Está no topo da lista Das listas Dos melhores perfumes Importados masculinos Da atualidade E aí time Vocês concordam com essa lista? Vocês acham que ficou de fora aí Algum outro perfume Que vocês gostam também? Quais perfumes Você incluiria Nessa lista dos melhores perfumes? Se teve algum também na votação? Por exemplo Nós tivemos aqui Vamos ver aqui Vamos puxar aqui Aqua de Dio Quase entrando em décimo lugar Ficou muito O Bugher Man Black Que ficou com 7,7% dos votos O Aqua de Dio Ficou com 7,6% 7,5% O Armani Code Absolu Outro perfumão O Ultra Male De Jean Paul Gaultier Também ficou com 7,4% Então ficou muito Muito disputado Ali esse Esse décimo lugar Realmente Deu o Andy Dolce & Gabbana também Mont Bleu Legend E outros perfumes Que entraram por aqui Polo Blue Gold Blend Lan Nude L'Homme De Saint Laurent Enfim Outros vários perfumes Ficaram fora dessa lista Mas por pouco Que são perfumões também Mas aqui a gente Tinha que escolher 10 A nossa missão O nosso objetivo Realmente era escolher O Top 10 Só a nata Da perfumaria Importada masculina Da atualidade Lembrando Que praticamente Todos esses perfumes Que eu citei No vídeo de hoje E muitos outros Muitos outros Muitas outras marcas Muitos outros modelos Muitas outras fragrâncias Você encontra Na Lavelie Loja virtual De perfumes importados masculinos O link está aqui Na descrição para vocês Então passem por aí Time E conheçam também O clube de assinaturas Da Lavelie Para você que compra perfume Todo mês Por exemplo Pode ser uma baita opção Porque você vai ter descontos Exclusivos Em várias fragrâncias Muito obrigado Pela companhia de hoje Nesse vídeo sensacional Nessa lista das listas Que vocês elegeram Que vocês construíram Lá na votação Até o próximo vídeo Que é da terça, quinta e domingo Aqui no canal É uma chamada Não se esquece De deixar aquele like Embaixo no vídeo também E se inscrever Aqui no canal Para você não perder Nenhum conteúdo Ative as notificações também Para o YouTube Te notificar Para o YouTube Te avisar Quando sair vídeo novo Valeu E eu fui Fica a dica também Te ver Siga nas redes sociais Numa chamada aqui em cima Instagram Facebook Pinterest E agora no Telegram também O canal O Telegram está bombado Está movimentadíssimo Time do Telegram Você pode participar por lá E assiste esse vídeo Que eu estou deixando aí do lado Para vocês também Fechou? Porque agora eu fui